O jornal agora é sério, corre com nós, o corre de nós, estamos aqui em frente, olha só, o antigo banheiro público que deu aquela treta da porra aqui, né? Tá sendo colocado pela segunda vez a placa de turismo, mas segundo informações de uma fonte, essa placa está amaldiçoada em nome do Ziza. Ziza é demônio em colombiano e essa placa parece que foi amaldiçoada, se ela não sair desse lugar aí, vai ser embaçado, porque desde o seu início, antes mesmo da sua colocação, essa placa aí já deu treta. Então essa placa está amaldiçoada, ela já foi colocada ali, foi arrancada, um caminhão derrubou ela, eles estão colocando ali, olha, o extensor e está tendo uma dificuldade danada para colocar essa placa aí. Segundo informações, essa placa de turismo está amaldiçoada em nome do Ziza.